A CIDADE NO BRASIL Ah, na seleção você nunca vai ser escolhido como reserva, né? Você vai ser titular. Então não tem como... Mesmo com muita gente, não tinha como jogar no banco. Começar no banco e jogar depois, né? Pra jogar agora, final direitinho, mas não tinha nem como, cara. Eu sempre vou começar como titular na seleção, não importa a minha habilidade. Não importa quantos anos... Sempre se você for escolhida pra seleção, você vai começar como titular. Não tem como começar no banco. Ai, é a vida, cara. É a vida, é a vida. Ai, ai, ai... A CIDADE NO BRASIL 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 Ao seu cabelo, já tô ligado quem é, né? A CIDADE NO BRASIL Caraca, meu! Glogueiro? É ele mesmo? será? A CIDADE NO BRASIL Será uma autêntica fiesta um partido como este, estou convencido? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esperemos que o partido tenha a altura da expectativa de uma alegria. Bom, olha só... ...ela gente surgiu de várias. Eu vi um dos filhos de corrida, e 5 agora. Que uma mulher ligada até a última fiesta do seu lado. ...e o traidor de verdadeiro. A gente não tem que olhar pra melhorar a busca de outra, a gente não tem que olhar pra junior. A gente tem que olhar pra frente e o avião da gente tem que olhar pra frente. Não, olha só que isso tem que olhar pra frente. Beleza, olha só... Não era o único que o lavadeiro, velho, não... Era o Cristóforo, né? Não, era o 22. Perdi já, de vista. Não sei o que é na cabeça 22, não. Vamos lá, cara. Espera que eu consiga jogar bem, pelo amor de Deus. Vamos lá, mano. Vai ser direto ali já, viu? Vamos lá, toque, toque, isso. Ah, né, velho? Todo cagado. Nossa, o uniforme dele tá um azul muito escuro. Eu criei, quando editei, tava mais claro, hein? Eu vou parar nunca esse cara aqui. Mas o goleiro para, né, velho? Isso. As mãos do arqueiro. Vamos lá. Olha lá, shout. Freaker Tolle. Mano, vocês têm que jogar, velho. Eu não tô podendo fazer nada nessa condição. Olha só, Teixeira. Isso. Parece que eu tenho que jogar, não tô conseguindo fazer nada numa condição dessa, cara. Eu já tive duas boas ocasiões para marcar. Amor de Deus. Essa é uma final. Não vamos perder mais uma final, cara. Esquece de perder a final. Vamos lá, Hulk. Só mais tu, Hulk. Só mais tu, Hulk. Só mais tu, Hulk. Meu Deus. Por que tanto demora para chutar, velho? Eu não vou ficar correndo, não, mano. Boa. Vai, Casemiro. Hulk. Uh. Isso aí, cara. Continua. Continua. Continua, Tim. Para não. Pegou a bola e já é contra-ataque, hein. Olha o Luiz Suárez. Deixa não. Isso. Gol. Isso aí, nossa. Boa. Olha o passo até fraco, mano. Isso. Calma, calma. Boa. Neymar. Boa. Ah, velho. Domei tudo cagado. Pega o Suárez, mano. Pelo amor de Deus. Isso. Boa. Não pode conectar o passe. Luiz Gustavo. Boa. Samuel. Vamos lá. Casemiro. A primeira metade toca a sua fila. Com um efeito. Boa. Ah. Esse zagueiro, mano. Boa. No momento, o peligro. Quero andado Saki de banda. Boa. Boa. Tinha jogando bem até. Vai. Olha. Quem foi? Felipe Coutinho? Hook? Nossa, baixinho. Caraca. Quase. Hook. Hook tá jogando bem demais a Copa América. Boa. No centro, isso está claro. Mas o seu remate de cabeça se marchou desviado. Felipe Coutinho. Pulp. Boa. Ah. Não estou fazendo nada, velho. Vamos lá. Calma, hein. Calma. Calma. Tem que ordenar tácticas e ideias. Nesta primeira metade, encontrado... ... nos próximos 45 minutos. De momento, não temos visto gols. Mas eu espero que isso cambie. Isso. Boa, boa aqui, aqui, aqui. Vamos, vai velho. Tá bom, tá bom, vai. Atualmente tentou. E assim se faz com o balão. Pelo Cavani. Não posso recuar muito não, calma. Meio campo, velho. Ah. Quando eu recuo, cara, eu recupero, pô. É. Ah, aí quando eu passo, o cara perde. É entender, mano. Ah, eu recupero, então. Ah, não dá, não. Se tinha roxa, mata o cara, velho. Simplesmente mata o cara. Fadiga alto, então. O que se fala? Samuels. Aqui, velho. Não. Não. Zero mole. Tá bom, vai. Ah, não. Tá bom nada, olha isso. É pra tocar aquela hora, cara. Meu Deus do céu, gente. Não faz isso comigo. o que meu deus lima eu penso não gosta de pedir a bola não gosta de balcadista nunca burro máquina mas tem que perder tem que pedir caisson burra o único cara livre aqui sou eu e demora um cego para tocar velho e o bagulho não faz o bagulho tudo de primeira cara bem fácil é igual a eles olha lá tudo de primeira vai certinho se a gente fazer uma coisa é a mesma máquina por ela tem que dominar tem que fazer que fazer graça e tira logo então fazer um nada agora vocês que decide aí mano eu confio no brasil vai vai um traço de seleção ou um filho o rolão e rolou quando o cara é rolante cabeça de rolão e aí o tiago silva e só luiz suárez também entrou voa e cristian rodrigues é a gente qualquer coisa menos pena por favor o meu o que o que é isso? e o valor acaba interceptado o que é isso? eu não estou na forma Vamos aprovar a gente desejosa de que alguém rompa a igualada. Ambos equipos provocaram ocasiões bastante claras, mas se resistem os gols. Agora tudo vai depender das... Vai ser difícil hein cara, vai ser difícil. Vamos lá gente, vamos lá mano. Posso ir bola pelo menos. Não, não vou lembrar que é só um desprezo dentro do campo. Não, não! Gribla! Quando é pra driblar assim, não dribla? Coração! Ah! Boa! Vem embora, velho. Vem embora. Vem embora que não tenha acréscimo, não. Vem embora que não tenha acréscimo, velho. Não recua. Vai acabar o jogo. Boa! Boa, Fabinho. Ah, ah. Não recua, não recua, pelo amor de Deus. Isso, vai. Eu costo. Bate, bate! Não! Musileira desgrama, cara. Vai, mais uma chance, vai. Pênalti, cara. Ah, não foi na boa. Chega, velho. Ah. Que tenso, hein, cara. Tá bom. Tá bom. Ai, ai. É o teste pra cardíaco, mano. Resolver o partido. A outra Copa América, também, que a gente ganhou, foi no espênalti, né, cara? Foi no espênalti, também, contra a Argentina. Mas foi um a um, jogo. O jogo. A outra Copa América, agora, a gente ganhou um jogo. Agora, o que importa é o futebol e a preparação física. E, por supuesto, a sorte. Boa, Luiz Gustavo. Cruza! 2 minutos de futebol. Que todos continuam como começamos. Felipe Coutinho. Ah, Felipe Coutinho. Vamos lá, agiliza aí, mano. Isso. Boa, Danilo. Tá bem, quer dizer. Vamos, gente. Vamos, gente. 4 minutos só, hein. Nelcon, não. Dá raiva, não será se ficar andando reto, assim? Ah, acabou, já. Pênalti. Ai. Mais uma final de pênalti, cara. Ninguém merece, hein. Vai limar. Ah. Vamos lá. Pênalti, então. Pênalti a loteria, velho. Até aqui nos ajudou o senhor, hein. Vamos ver, então. Ah. Vamos lá. Feixeira. Solimarcio mais 2, hein. Ah. Vamos lá. Vamos lá, Diego Costa. Pelo amor de Deus, não erra, velho. Isso. No meio também. Revida, moleque. Isso aí. Vamos lá. Boa. Errou. Um travessão. Um travessão. É, Neymar. Ah. Ah. Não erra, Neymar. Cabeça de rolão. Errou também. Boa. O lançador não golpea a mal aí, mas o maior mérito é o portero. Felipe Coutinho, mano. Sou mais tu, velho. Pelo amor de Deus. Não erra, cara. Isso. No meio. Estilo The Game, hein. Olha lá. Cristoforo vai errar, mano. Sou ele mais tu, mas tu. Melhor goleiro do mundo, velho. Melhor goleiro do mundo, mano. Confirmado isso já, hein. Casemiro vai. Nossa, Casemiro. Que isso, velho. Não bate no canto... Contrário do pé, não, velho. Ah. Agora ferrou, mano. Pelo amor de Deus. Certa, cara. Certa. Ah. Ele vai errar, quer ver? Só pode deixar mais disputado. Acertou. Boa. Acabou. Mais uma Copa América, velho. Grande, 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 grande. Caraca. Magnífica campanha mesmo, velho. Sua 7-7 tinha a roxa que eu me matou mesmo. Senão eu teria resolvido o jogo faz horas. Há muitos anos para chegar ao momento em que a Copa Suya são campeões. Aí, cara. Mais uma Copa América, galera. Muito bom, hein. Vai ficar bugado que a gente tá jogando como se fosse fora de casa, hein. O mandante era eles. Aí a torceira não vai gritar na hora da comoração, mas tá lá. Mais uma taça pra casa, cara. Não importa a gente comemorando aí, ó. Isso aí, velho. Muito bom, hein. É uma Copa América, a Champions. Aí, velho. Olha lá. Um título que falta agora é a Copa do Mundo, velho. Só a Copa do Mundo, velho. E, claro, a Liga Italiana, a Copa Italiana. E a Copa da Liga Inglesa também, né. Mas isso não conta muito, né. Beleza. Fui o melhor jogador da partida ainda. Caraca, tá bom. Eu votava no Casemiro ou no... De o Costa, né. Mas... tudo bem. Vamos lá, então. Beleza. Concluídas. Deixa eu ver quem ficou em terceiro lugar. A Argentina meteu 6x2 no México, velho. Caraca. Humilhação. E eu fui tudo, mano. Já tava na hora, já. Jogador mais valioso. Melhor marcador. E líder em assistência. E sim, velho. Boa. Beleza. Fez os seis clubes. Ae, a Inter chamou, velho. A Inter chamou, hein, galera. E agora? Acho que foi pra lá, hein. Beleza. Parabéns. Milhão 11 Mundial. Cara, cadê o melhor do mundo, velho? Cadê, gente? É porque eu não ganhei a Champions também, né. Senão... Eu acho que eu... Eu seria. Nossa, eu fui o melhor jogador de todos os campeonatos continentais. Equipe ideal. O melhor marcador. E líder em assistência. Finalmente. Primeira vez que ganho coisa de líder em assistência. Vamos lá, então. Mostrar os resultados aí pra vocês, né. Das ligas. Das copas. Principalmente ver onde a Inter tá, né. Porque eu quero saber muito. Que posição que eles estão jogando, velho. A gente terminaram na temporada, né. Beleza. Ganhamos aí com o Barcelona. 90 pontos, né. O Madrid ficou em segundo. Real Madrid em quarto. Terceiro. E Valencia em quarto. Ele fechou na zona para a Champions League. O Marcelo, é claro, né. Já saí de lá. Eu fui praticamente o Ronaldinho no Barcelona, né. Transformei ele em Marcelo em um time grande. Zueiro, mano. Mas o PSG ficou em segundo. O terceiro ficou. Sochou. E fechou na zona de Champions League ali. O Monaco. Beleza. Aqui o PSV caiu para a segunda, cara. Nossa, achei que eles ia levar a liga, hein. O Twent ficou em primeiro ali. Levando. Aí ele divisa. O Pirivinho ficou em terceiro. O Vitesse ficou em quarto. Fechou na zona de Champions League. O Jackson nem ficou para Champions League, hein. Se ferrou, mano. A Inter ficou em segundo. Aê, mano. Boa. Agora sabe o que eu quero fazer, cara. Eu vou ir para a Inter mesmo, sabe por quê? Eu vou me vingar, velho. É na hora de me vingar da Juventus já. Por ter me tirado do título da Champions League, velho. E aqui na Barclays. Ah, não. Pera aí. Roma e Livorno. Nossa, Livorno foi para a Champions League, cara. Vocês têm uma noção. Aqui o Chelsea, ahn. Ficou em primeiro, né. Aqui o Manchester City. O Manchester United. E Arsenal, claro. Os quatro maiores clubes da Inglaterra. Fechando a zona de Champions League ali. E. Os cinco melhores, né. Fechando as cinco primeiras posições. Mas ele. Outro no Liverpool também. Tottenham quase que não foi para a Europa League ali, né. A temporada foi bastante disputada. É. Com a liderança. Entre. Chelsea e Tottenham, né. E agora. Foi o Otávio. Beleza. Vamos ver aqui, ó. As copas agora. Copa do Reino. Levamos ali. Os pênaltis. Um a um. Aqui o PSG levou de três a um. Onde é que eu fui eliminar? Ele, Marcelo, foi eliminado, cara. O Santos Tieny, né. O Santos Tieny perdeu na final. O PSG de três a um. Que o Twente levou três a dois em cima da Jax. É. Que fazem a Jax. Que fazem. Aqui a Europa League. Foi o Toulouse, né. Que levou. E aqui foi. Olha só, velho. Schneider. Líder. Líder. Líder em. Artilharia, né. O. O jogador. Mais valioso. Caso melhor jogador. E o Barota da Galatasaray também. Fechando com tudo aí na tabela. Galatasaray. Líder na assistência. Beleza. Deixa eu ver. Quem tava aqui disputando de importante. Cadê? Aqui. Mais ou menos aqui o Atlético. Ganho aqui. Perdeu pro Bayern Leverkusen, né. Aqui a Copa América. Não levamos. Era zero e. Três a dois nos pênaltis. Aqui a Copa da Itália. Juventus levou. Não vai levar mais. Tenho certeza disso, Juventus. Porque a Inter tá chegando, velho. A Inter tá chegando. Nossa, perdeu pra Sampdora, mano. Eu vou fazer história na Inter, velho. Tenho certeza disso. Olha o que o Arsenal. Não, peraí. O Arsenal levou em cima do Manchester City. Chupa o Manchester City. Números marcadores. Fui o artilheiro, né. Com 30 gols. Teve de vir ali na cola com 25. Endin com 24. Estuane ali. Estuane tava disputando nesse temporada e... É pra 4, né. Seferovic, 22. O Giovani dos Santos, 22 também. Ludovic, 21. Ida Esquera, 18, né. Grande assistência. Quem foi? Nem tô aqui na tabela, né. Foi o Balulig. Grande Balulig. Foi o Roots Elikelo. Caraca, hein. Ah, jogador clássico também. E quem ele ganha assistência? Foi quem? Silva, né. Beleza. E aí, o calendário pra vocês verem. Que foi o Juventus que foi campeão. Em cima da gente. Na final. Beleza. E... Deixa eu ver. Esse aqui foi o melhor jogador mesmo. Que a gente tinha esquecido. Foi o Kalito Tevez, né. Melhor jogador. Beleza. Beleza. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça do seu like e seu favorito. Partiu o Inter então, cara. Inter de Milão. Vambora. Tem a Roma também, mas não quero ir pra lá não, né. Prefiro a Inter. Porque eu gosto de jogar no meio, cara. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixar o seu like e o seu favorito, mano. Vamos avançar aqui pra temporada. E... Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí. Essa semana teve mais vídeos mais estrelados. Porque... Por conta da Copa América. Mas não é... Nada mais do que isso. Beleza? Beleza, galera. Inter de Milão. Aí vou eu. E é nóis, beleza? Ó. Campeonato italiano. Vou poder até jogar em um time fraco, galera. Muitas pessoas me pediram pra jogar... Em time fraco, né. Pra eu fazer história em um clube. Tipo, começar um time... Lá de baixo e... E subindo até classificar pra Champions League, tá ligado? Mas espera aí no pouquinho. Você deixa o... O seu melhor jogador do mundo. Aí sendo o melhor jogador do mundo, eu já... Faço isso, beleza? Então é isso. Valeu. Falou. E... Até a próxima, galera. Fui. Até mais. Ó a escada como o SA. Ah, é. Já tô começando a realizar um sonho já, hein. Tchau. Tchau.